Inscreva-se no canal René Crodillo e entre no nosso Discord. Entendi, deixa eu fazer as contas. O Curry voltou pra Coreia. O Scumper vai jogar no lugar dele? E aí, quem vai jogar na Red Academy? Ah, tem outro doidão lá. Ah, parou. Viu, você não sabe nem o nome dele, bolinha. Essa vaga aí tem dono, velho. E aí, nós sabe quem é, tio. Eu tô suave, mano. Eu tô de férias. Eu tô de férias. Mais, mais. Eu vou tacar isso. Tô sem mana pra o tacar. Que isso? Viado, tu não existe em mundo nenhum, bolinha. Nossa, tu é muito diferente, viado. Eu rejeito a imposição. Gente, olha a manicure do Shogar. Olha essa unha. Fibra de vidro. Seqüência dos seus atos. O resto é. Tem mão a mim. Matheus. Vai, bobão. Vai, otarão. Ah, porra. Barril? Auto-ataque? Barril, baril, baril, dog? Laranja? Só bate nele com a passiva, cara. Você matei ele, mano. Pitbull, dá o barril. Caralho, dog. Peguei! Achei que é balanceado, cara. Já deu um beijo na boca do Raminho? Que isso, cara? A gente... Já deu! Não dei, não, cara. Para, para, cara. Natureza livre. Não se preocupe com a arma. Miss Picão e Spancaxota. Mano, olha o nick dos caras, velho. Tem esse... Toda hora aparece para mim esse feedback de denúncia. Tem três opções. Opção um, a Riot começou a banir mesmo. Opção dois, isso é um bot para falar que o cara foi punido, mas na verdade não foi. Opção três, eu sou streamer. Eles estão levando mais a sério porque o meu nome é Yoda. A gente leva isso. Ah, caiu o cara, pô. Caiu? Que triste, mano. Estou chegando para... Que Deus, estão vazios. Sai fora. Parece que esqueci um pedaço. Que vídeo roubada. Meu filho é streamer e está ótimo. O filho. Pô, mano, é uns bugginho nada a ver, viado. Vocês sabem o que os caras fazem na minha lane. Sem que nem pá, viado. Mas é uns bugginho esquisito, mano. Tipo, olha a play do cara, viado. Volta, volta, volta. Para, para, para. Vocês inventaram já. Porra, rapaz. Ah, duas equipos para o cara. Mano. Que isso aqui, velho. Caralho. É um PK mesmo. Ai, me julgou para a torre. Mãe. Ah... Tô vivo, tô vivo. PK é tudo, bro. Tô vivo, calma. Ah, você tá vivo, tá bem? Calma. Ó, mata ela. Dale, dale. Caralho. Mano, YouTube. Caralho, maçã, meu filho. Nossa, eu matei no quê? O quê? Eu acho que ele está morto. O quê? Você pode fazer isso? Stay, stay lá, stay lá. Eles não têm Blue Ring. Podemos ir? Podemos ir? Podemos ir? Podemos ir? Podemos ir? Podemos ir? Agora sim, pai. Agora sim, estará fazendo o que o Titas quer, seus filha da puta. Vambora. Vem, filha da puta. Borrou todos, são horríveis. Eu tive o baiano pra me salvar. Tive que só fazer alguns favores. É, quem quer rir, tem que fazer rir. O baiano queria rir, eu queria rir. Filho, eu jogo muito, mano. Na moral, vai se fuder aí, caralho. Vocês viram isso, velho? Mano, puta que pariu, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ah, eu sei que aquele tá vindo, Irelia. Eu sei, eu sei. Calma. Ah, mas o Jace também? Cadê? Ai, vai morrer os dois. Vem cá, Jace. Olha, olha aqui. Renan Cladino, Renan Cladino. Trolleeei! E aí, guys? Agora. Fátima Bernardi, sentou na cabeça. Você sentou na cabeça. Vem, vem, entra, entra. Entra, entra, bora. Caralho, vai, vai. Agora é speedrun, agora é speedrun. Já tomo o seu. Vamos embora. Vamos embora. Por favor, fora de me ignorar. Boa noite, crack. Que saudade, seu lindo. Não! Ai, meu Deus! Ele tem! Ele tem! Aqui na sua dele, ó! Ele matou lá. Matou lá. Que? Nossa! Meu amigo! Meu amigo! Que isso, amigo! 9.6 de 10, tá galho? O stat checker, ele é um champion como qualquer outro. A diferença é que as skills dele vão, de alguma forma, testar o balanceamento dos outros campeões da mesma rota. A Syndra. Por quê? Será que a Syndra vai ter mana o suficiente pra te matar e puxar a lane? Será que a Syndra vai ter mana o suficiente pra boostar um campeão do mid normal? Isso faz dela ser um excelente stat checker. Ou, por exemplo, o caso do Renekton. Será que a lane em face do Renekton é boa o suficiente pra fazer com que ele consiga downskill nos tanks? Nos tanks que escalam mais que ele? Esses champions são comumente chamados de stat checker exatamente por isso. Porque eles vão checar os outros campeões da lane se eles estiverem fortes em determinado meta. Mãe, pagar imposto é cringe. Não, quer que eu licencie meu carro, mano. Eu falei, mano, se o policial tentar me parar, eu acelero, mano. É, tipo assim. Porque, pô, se eu continuar acelerando e nunca parar, não tem como os caras me pegar. Porque, tipo, eles têm que descer do carro pra me pegar, né.